Os anos 80, como eu falei, os anos 70 começaram a tribalizar o rock'n'roll, os anos 80 o rock'n'roll invadiu o rádio, invadiu a TV, a MTV, e nos anos 80 algumas bandas criaram radio hits, é sobre isso que a gente vai falar agora, mas talvez seja um pouco tarde, já é melhor a gente chamar a polícia. As Caste Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí